Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje vou falar aqui, né, tivemos aí a excelente notícia que vamos ter as expansões de Root chegando no Brasil então os aficionados por esse jogo aí, né, que eu pessoalmente gosto bastante vamos poder aí incrementar ainda mais sua experiência com novas facções, modo solo e etc e nesse vídeo aqui eu vou falar de uma expansãozinha aí que o pessoal às vezes não dá muita atenção que é esse deck aqui, ó, e na verdade pra mim é uma das coisas mais legais que vem aí então ficou curioso? Confere aí o vídeo depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom, galera, então, o que é essa expansão, né? É o Dexiles and Partisans Deck tá? É essa caixinha aqui O que acontece? É um deck que substitui todas as cartas do jogo base então ao invés de usar aquelas cartas ali, você vai usar essas aqui O que vem nesse deck? Vai começar Cartas de Ambush, né? Cartas de Ambush, né? Também a Emboscada, né? Também nada diferente Temos aqui as cartas de item, também nada, nada diferente E aí vem aquelas cartinhas que dão, né? Que vão apimentar ali a sua jogatina O que é legal é que nessas cartinhas você vai ter poderes que meio que se assemelham a poderes de outras facções Tá? Então, eu vou começar aqui com as cartinhas de raposa Então, ela tem aqui essa informante, né? Que ao invés de você sacar uma carta você pode pegar o Ambush do descarte, né? Essa daqui, ó, ela é bem legal aqui, ó, Ordens Falsas Você pode pegar metade de uma tropa de alguém, né? E mover pra outro lugar, né? E essa daqui, né? Que seria aqui o Propaganda Bureau, né? Você pode gastar uma carta pra meio que trocar, né? Você gasta uma carta e aí você troca, numa clareira daquela carta um guerreiro do adversário com o seu Essa daqui, ó, dos Partisans Ela tem de todas as cores, de todos os Naipes, no caso, né? Que seria aí pra você, numa batalha de raposa, né? E aí tem dos outros também, né? Você pode dar um Hit a mais, né? E aí depois você descarta todas as cartas menos as de raposa que tiverem na sua mão, tá? Então, é uma carta que pode ser bem estratégica, né? E tem ela de todo... tem uma de cada Naip, tá? Já vou até tirar aqui, ó Então, é a mesma, né? E as de Ratinho aqui, ó Também Bom, vamos lá Vamos agora pro Coelhinho Né? Então, ele tem aqui, ó Esse Swap Meat Essa daqui, ó Tá? Que é... é... você pode pegar Uma carta aleatória de um jogador E depois você dá uma carta pra ele É... vamos lá Os fazedores de caixões aqui Né? Então, toda vez... Essa daqui é uma carta de pontuação Toda vez que um... que um... que qualquer... é... é... guerreiro for... é... for pro supply dele Ele, ao invés de ir pro supply, ele vem pra essa carta aqui Né? E aí, no começo do seu turno É... é... você marca um ponto Pra cada... é... é... guerreiro que tiver aqui Lembrando, né? Que é qualquer um Né? É... é... essa daqui, ó É... você pode... é... pegar uma carta e um outro jogador marca um ponto E essa daqui, ó Seria meio parecido com o poder das topeiras Né? Que é a facção nova Que são os túneis aí Em que você pode... é... tratar lugares Que tem... é... é... construções suas como adjacentes Olha... olha... olha como é que os poderes novos são bem legais E podem mudar bastante uma partida Né? Bom... tem... vamos pros de ratinho agora, né? Que tá faltando Então, aqui, ó Toda vez que você dá um craft num item Você ganha um ponto extra Né? É... toda vez que um outro jogador Fizer um item Você pega uma carta Né? E essa daqui, ó É... olha... essa daqui, ó É meio que um poder do... é... é... do malandro Que essa daqui você pode exaustar um item É... pra fazer um movimento Ou iniciar uma batalha Olha que bacana Né? Então... de certa forma as outras facções começam a poder usar aqueles itens que às vezes ficam ali Né? E... e... e só o malandro que usa, né? Tá? Vamos agora então pras cartas de passarinho pra gente fechar E a última aqui vai ser bem legal Né? Então aqui, ó... é... essa daqui, ó... você... 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 essa aqui seria meio que o poder dos pássaros, né? Né? Que no final aqui do Birdsong, né? Você tem que fazer um movimento e começar uma batalha, né? Numa clareira... é... e se você não fizer isso aqui Você tem que descartar essa carta Né? É... é... essa daqui, ó É... seria ali o poder dos... dos corvos Né? Que... é... é... quando você tiver se movendo Você ignora aquela... aquela regra, né? É... essa daqui seria ali dos comerciantes, né? Que você... é... trata os rios como... como caminhos Né? E... é... é... essa daqui, ó... é... é... os seus tokens eles contam também Né? É... é... em relação a regra ali pra você dominar ou não E cada token conta o dobro Também bem... bem bom E aí você fala assim Nossa, mas esses poderes são muito fortes, né? Eles podem desequilibrar bastante a partida E é por isso mesmo que tem essa carta aqui, ó Você vê que é uma carta fácil de construir Que você precisa, digamos assim, de qualquer, né? Qualquer... é... 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 ícone Né? Que são essas cartas dos sabotadores São três no deck Tá? E... é... você pode no... no começo da sua rodada Descartar essa carta Pra descartar um... um item que foi feito, né? Uma carta... é... é... que foi crafted por alguém Né? Então... agora você tem meios de retirar As cartas dos adversários Então, galera, assim... eu sei que tá todo mundo louco com as facções As facções novas são legais, sim Né? O modo solo é legal, sim Mas esse deckzinho aqui, ó É a coisa mais legal Porque você pode usar em qualquer partida com qualquer facção E se você já jogou bastante Vult ali Aquele deck... é... 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 do jogo base Já tá ali, né? É... é... todo mundo já sabe ele é de cor Esse deckzinho aqui vai dar uns twists bem legais aí na sua jogatina Certo, galera? Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Logo, logo tá chegando no Brasil as expansões de Vult Um abração a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!